E vamos pra mais um conteúdo muito top pra rapaziada que trabalha em mercado e tá com dúvida cruel na cabeça Será que dá pra comprar um carro trampando em mercado aí? Dia após dia trampando em mercado, você tá com aquele pensamento que você não vai conquistar nada na sua vida Será que dá pra comprar qualquer carro aí trampando aí em mercado? Hoje eu vou explicar pra vocês que realmente dá se você usar algumas dicas no seu dia a dia que vai mudar totalmente o seu jeito de pensar e vai mudar totalmente aí a sua rotina e você vai conquistar aquele carro dos sonhos Hoje eu vou explicar, então fica nesse vídeo, que esse vídeo tá muito top pra vocês rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje estamos começando um vídeo pesado na área e dessa vez eu vou falar pra vocês Será que dá pra comprar um carro trabalhando em mercado? Muitos estão se perguntando, falando Gá, será que dá pra comprar um carro aí trampando em mercado? Hoje eu vou tá falando algumas dicas muito valiosas pra vocês Então eu peço pra vocês que fica nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho E bora pra esse conteúdo pesado rapaziada Então pra quem tá chegando agora no canal aí, faz 8 anos que eu trabalho em mercado Eu já tive um Voyage Quadrado né, que tá no canal Gravei muitos vídeos com ele, consegui reformar meu carro do zero trabalhando em mercado Que o salário do mercado também ajudou eu a quitar esse carro aqui Então rapaziada, eu falo pra vocês, quando vocês acreditam e tem objetivo na sua vida Você consegue conquistar aquele sonho Já vi cara que trabalha em mercado que tem a Cruze, que tem a Jetta, que tem a Honda Civic Então por que eles conseguem e você não? Então algumas coisas você tá errando, errando grave Você quer sair do busão e passar por um carro dos seus sonhos? Trabalhando em mercado? Então fica nesse vídeo, que esse vídeo aqui eu vou explicar tudo que vocês precisam fazer Pra tá conquistando seu carro aí, trampando em mercado rapaziada Então fica nesse vídeo moleque Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo É um muito mega top pra vocês aí, que tá super mega interessado aí Quem não sabe aí, pra quem tá chegando agora no meu canal Tem um canal já faz muitos anos, né? Tá com mais de mil e poucos vídeos no canal E eu trabalho em mercado, né? Pra quem não sabe aí, eu trabalho em mercado Faz 8 anos aí que eu trago em mercado E será que dá pra comprar um carro aí Dia a dia, pós, trabalhando no mercado aí Em um ano, dois anos, três anos Será que você consegue comprar um carro? Sim rapaziada O porquê? Porque trabalhar em mercado é a mesma coisa de você estar trabalhando numa empresa E dependendo do mercado que você trabalha Dependendo da função que você faz Dependendo do tempo que você tá Dependendo do aumento que você teve Dentro desse mercado Você acaba ganhando muito mais que um cara que trabalha aí em produção, mano Ou em determinados Em determinadas áreas Não é porque você é trampo em mercado Que você vai ser desvalorizado Que você não vai conseguir nada na sua vida Muitas pessoas, elas têm esse certo Esse certo negócio de Ah, eu trabalho em mercado Você fala pra uma pessoa e a pessoa fala Ah, você trabalha em mercado? Ah, sim, entendi Tipo assim, desmerecendo o seu trampo E, mano Pra quem trampo em mercado faz muito tempo Vocês sabem que Tipo assim Roubam a maioria um pouco da vida Né? Você perde aí o sábado, domingo, feriado Mas, mano É um trampo honesto Você tá trabalhando ali pra conquistar alguma coisa na sua vida Não é? Então, mano Trabalhar em mercado é a mesma coisa de você estar trabalhando em qualquer Qualquer empresa, em qualquer área Não é porque você é trampo em mercado Que você vai ser desvalorizado Você consegue sim comprar um carro aí trabalhando em mercado Se você ter foco, né, mano Não adianta você trabalhar Você pode trabalhar no melhor emprego do mundo No melhor emprego do mundo, rapaziada Se você não souber controlar seu dinheiro Se você não tiver o objetivo na sua vida pra estar conquistando É... Você não vai chegar, cara Então... Então não é dependente do trabalho, cara É dependente da sua cabeça também Depende do trabalho E depende da sua cabeça também De você saber controlar o dinheiro Você saber o que você vai estar comprando Você saber administrar o seu dinheiro Então isso é muito importante pra estar adquirindo o seu carro Pra estar adquirindo a sua casa Isso serve, rapaziada Não só pra estar adquirindo o carro Aí trabalhando em mercado Mas sim como sua casa Aquele sonho que você tem Em conquistar Né? Você consegue sim Então muitas pessoas têm o preconceito, né De você falar assim Ah, eu trabalho em mercado As pessoas desvalorizam Fala assim Ah, eu trabalho em mercado Nossa, aí é foda, né Aí é não sei o que, né Desvalorizando o seu trampo, tá ligado? Mas não é porque você é trampo em mercado Que você... Que você não consegue fixar as coisas Que você não vai te dar uma vida melhor Que você não vai conseguir dar uma vida melhor pra sua família Não é nada disso, rapaziada Depende muito da pessoa É aquilo, né Cabeça e cabeça Tem certas pessoas que conseguem vencer na vida Trabalhando em mercado E tem pessoas que trabalham num patamar muito mais alto que isso E não conseguem crescer Então existem esses dois tipos de pensamentos Esses dois tipos de pessoas, né Então vai tudo de você, mano Você quer vencer? Você quer comprar um carro trabalhando em mercado? Você quer comprar um carro aí Trabalhando em qualquer área que você esteja? Você consegue sim, mano Basta você querer Basta você correr atrás, rapaziada Aí muitos vai falar assim Pô, Gá, mas Você comprou o seu carro trabalhando em mercado? O meu boiagem quadrado Eu montei ele trabalhando em mercado, cara Porque pra quem não sabe Eu peguei ele do zero E comecei a mexer, né Comecei a gastar muito dinheiro E levantei ele do chão Trabalhando em mercado Sim O Paulo, você conseguiu comprar em mercado? Trabalhando em mercado, Gá Não, rapaziada Eu falo pra vocês que No emprego que eu trabalhava antes Eu ganhava muito menos, né E eu já tinha alguns Ajuntado um pouco de dinheiro E aí trabalhando em mercado E complementou ainda mais E eu fui conseguir Entendeu? Então Pra muitos que pensam que Ah, mercado Eu não vou conseguir comprar carro Eu não vou conseguir sair do lugar Você tá muito enganado, rapaziada Se você tiver Se você tiver aí o interesse De comprar um carro mesmo O interesse de vencer Você consegue, mano É que a molecada Eu não sei, velho O que pensa aí, cara Nossa, tem cara Que trabalha em emprego bom, cara Ganha bastante dinheiro E não consegue sair do lugar Não dá pra entender Não dá pra entender a cabeça Não dá pra entender o que se passa Então O seu jeito de agir no dia a dia Vai influenciar muito aí No seu dia a dia E nas conquistas também Então antes de tá gastando Seu dinheiro à toa Repense aí se vale a pena Se você tá gastando Você tem objetivo Foco no seu objetivo Porque aí você vai vencer, cara Agora se você continuar Com essa cabeça aí de bebê De sair pra farra Mulherada Não sei o que Mano Sinto muito de te dizer Mas você não vai conseguir Comprar carro nenhum Você não vai conseguir Comprar nada, não Continua nessa daí Que você vai ver Onde você vai chegar Então pra molecada Pessoal aí Que é empenhado, né Que age certinho aí Não passa par nem ninguém Não fica gastando dinheiro Em barra Nada mais Você vai conquistar As suas coisas, cara Calma, calma Porque a vida Ela vai caminhando devagar Não é tudo de uma vez Vai caminhando devagar Você vai desanimar Você vai levantar E é assim, mano O jogo da vida Alguns dias você vai estar bom Outros dias você vai estar ruim Outros dias você vai vencer Outros dias você vai perder É assim a vida, cara Mas não desiste, rapaziada Se vocês têm um sonho Cara, vai pra cima, mano Vai pra cima Independente que você trabalhe em mercado Independente o mercado que seja Você consegue sim, cara Comece a controlar seu dinheiro Comece aí A valorizar O dinheiro Que se você trabalha Com tanto esforço Pra ganhar Comece a valorizar Em conquista, cara Conquista Conquistas grandes, rapaziada Aquele negócio Que vai mudar a sua vida Agora, se você Pegar seu dinheiro E ficar esbanjando Isso já demora Um mês aí Pra pegar o dinheiro, né E aí você vai ficar Comprando bebida Comprando negócio Nada a ver Cara Você tá jogando Seu dinheiro no lixo É a mesma coisa De você estar trabalhando Pegando seu suor Ali que você tá ralando Dia após dia Levando porrada Na cara de chefe E você pegar seu dinheiro No final do mês Assim Ou em apenas Um ou dois dias Pegar assim Amassar Jogar no lixo Pegar um fósforo Colocar álcool E tacar O fósforo ali Pra pegar fogo É a mesma coisa, rapaziada Você tá jogando seu dinheiro No lixo Se você estiver fazendo isso aí Comece a valorizar, cara Valoriza o seu dinheiro Valoriza O seu suor Que você tanto ralou Pra conquistar Aquele salário do mês Agora, se você continuar aí Nessa de Gastar seu dinheiro à toa Nano Você não vai sair do lugar não, velho É palavra de amigo, rapaziada É palavra daquela pessoa Que quer ver vocês crescer também Agora vai de você, né, mano Se você vai querer crescer Ou se você vai querer Ficar no mesmo lugar A vida inteira Então sim, rapaziada Dá sim pra comprar um carro Trabalhando em mercado Dá pra comprar até uma casa Trabalhando em mercado Se você tiver a cabeça Em pé Né Tiver objetivo E não gastar seu dinheiro à toa Então essa é a realidade Que vocês pensam que não dá Dá sim Trabalho em mercado Faz oito anos Conquistei muitas coisas já Trabalhando em mercado Então Vai de pessoa pra pessoa E tem pessoas que trabalham Onze, quinze anos em mercado E não saiu do lugar E não conquistou nada Até hoje Então você vê como que é as coisas Então depende da pessoa Se a pessoa tiver objetivo Se a pessoa tiver Aquele sonho Aquele objetivo De conquistar algo Ela vai conseguir, mano Então é isso, rapaziada Coloca na sua mente Que você pode chegar Basta você querer Basta você correr atrás Então dá sim, mano E é isso, rapaziada Chama Tô no polão aqui Modificadão Firo A gente tá bonito, hein A gente tá chamando Então é isso, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificação Pra você não perder Nenhum tipo de vídeo Que tá saindo no canal Então é isso Obrigado por tudo De coração mesmo E é nóis, rapaziada Então Sim Dá pra comprar um carro Trabalhando em mercado Com algumas dicas Que eu deixei nesse vídeo Muito valiosas Então Coloca objetivos, rapaziada Tenha objetivos Tenha planos E siga esse objetivo Conquista Trabalha duro Até você conquistar Não gaste seu dinheiro à toa Não gaste, rapaziada Vocês trabalham muito Pra gastar seu dinheiro à toa Então, mano É essas dicas Que eu deixo pra vocês Conteúdo de valor Pra quem quer crescer Pra quem tem objetivo E pra quem aí quer Aí sair do lugar Então tem sim, rapaziada Como sair do lugar Aí comprar seu carro Aí trabalhar em mercado Xó? Então, tamo junto É nóis Obrigado por tudo E Fui, man Com Tchau, tchau.